Querem saber como é o dia de The After e o meu cabelo sai disso pra isso com apenas dois produtos? Bora lá, eu uso esses dois produtos do Beleza Natural, vocês encontram ele no site ou em um instituto mais próximo da sua casa. A gelatina, que é esse potinho verde, eu começo fazendo um baby hair que ajuda muito, gente, quando a gente tá no The After, porque sabe esse cabelinho que fica na nossa frente? Se a gente dá uma ajeitada, já te ajuda. E com essa gelatina é bem prático de fazer, não leva quase tempo nenhum e o cabelo fica durinho ali o dia inteiro, a gente precisa. Depois soltando o cabelo, essa presilha é mais dificulta do que ajudou. Então, já de finalização e começo a passar, gente, ele é bem nevezinho, eu amo usar ele no dia a dia. Exatamente porque ele não pesa no cabelo e ainda define o que já tá ali quase, minha filha, virando foar. Essa é a minha diferença logo de cara da primeira passada que eu passo, tanto que eu nem preciso passar muito. Olha só como já fica diferente o cabelo. Basicamente é isso que eu faço todo dia e o meu The After dura uns 5 dias aí, até porque com apenas esses dois produtos, eles me salvam no dia a dia. Com apenas uma passada, esse já é o resultado e meu cabelo tá pronto pra mais um rolê. Sério, não facilita muito a minha vida esse produto? Então amiga, vem lá, o que você tá esperando? Lembrando que a gente tem cupom de desconto do DADELS lá no site. Então já vai lá e garante o seu. É isso, beijo!